E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestígios de você Ficou lembranças boas da memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te sugerei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestígios de você Ficou lembranças boas da memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te sugerei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Até no Instagram já parei de seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Eu sou teu fogo você minha praza Água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando o palo baixo você grita A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta porque A gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Deseja eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu Todinho seu Seu coraçãozinho é meu Todinho meu Eu sou teu fogo você minha praza Água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando o palo baixo você grita A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão Aí a paixão toma conta porque A gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Deseja eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu Todinho seu Seu coraçãozinho é meu Todinho meu O meu coraçãozinho é meu Todinho meu Seu coraçãozinho é meu Todinho meu Eu sou teu Que gosta O velhão do repertório O coração Caio Costa e Forró de Periferia É o Caio Costa Lembro quando me deixou Eu bebi por você O coração tava sofrendo Não parava de doer Eu me humilhei demais Correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena E quem não vale é você E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Me dizendo que vai mudar Alô, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto errou comigo Sua amiga cuidou por você Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto errou comigo Sua amiga cuidou por você E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais Amor, não te quero mais Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender E quando errou comigo Enquanto errou comigo Sua amiga cuidou Ela cuidou Cuidou E ela cuidou Cuidou Ela cuidou Cuidou Ela cuidou Sua amiga cuidou por você É tarde pra se arrepender Quem ama tá valor E pensa no que faz Se quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor Por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor Por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Termina comigo antes Termina comigo antes Termina comigo antes Quem ama tá valor E pensa no que faz E pensa no que faz Se quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia Cada dia tá mais elegante Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor Por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor Por um instante Por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Quero ver Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Caio Costa E forró de periferia Em você eu confiava Mesmo me abandonando toda madrugada Mesmo me afogando em um oceano De touro e cachaça não te largava Eu inocente acreditava Que a gente ainda dava a volta por cima Fui empurrando nosso amor com a barriga E só me iludia Mais uma hora a gente cansa De tanto sofrimento o coração desanda E como é que ainda você tem coragem De dizer que me ama Seu jeito de amar Seu jeito de amar Não é igual ao meu Eu não iludo ninguém Nem faço chorar Seu jeito de amar Seu jeito de amar Não é igual ao meu Eu não iludo ninguém Nem faço chorar Você ama sem amar E você confiava E você confiava Mesmo me afogando em um oceano Mesmo me afogando em um oceano De touro e cachaça não te largava Eu inocente acreditava Que a gente ainda dava a volta por cima Fui empurrando nosso amor com a barriga E só me iludia Mais uma hora a gente cansa De tanto sofrimento o coração desanda E como é que ainda você tem coragem De dizer que me ama Seu jeito de amar Seu jeito de amar Não é igual ao meu Eu não iludo ninguém Nem faço chorar Seu jeito de amar Seu jeito de amar Não é igual ao meu Não é igual ao meu Eu não iludo ninguém Nem faço chorar Você ama sem amar Oh 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 Olha nós aí Corações magoados, sofrendo outra vez Cada um pro seu lado, ainda somos seis E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra despreza é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Olha nós aí Corações magoados, sofrendo outra vez Cada um pro seu lado, ainda somos seis E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Sofrendo com o tempo perdido 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 Mas tô do jeito que cê tá pensando Para de me mandar oi Tentar saber como é que eu tô Na cama ainda tem saudade Mas coração já superou Para de me mandar oi Tentar saber como é que eu tô Agora quer correr atrás Depois que o amor acabou Para de me mandar oi Sem você aqui Eu balancei, mas não, eu não caí Parece que tá tudo bem Mas eu tô superando Até que tem saudade, tem Mas tô do jeito que cê tá pensando Para de me mandar oi Tentar saber como é que eu tô Na cama ainda tem saudade Mas coração já superou Para de me mandar oi Tentar saber como é que eu tô Agora quer correr atrás Depois que o amor acabou Depois que o amor acabou Tentar saber como é que eu tô Hoje eu acordei com uma notícia que era melhor Eu continuar dormindo E no lugar do café havia uma cerveja Pra ver se eu acredito Nessa foto da sala vazia Vocês dois sorrindo a pilha de presente E ele segurando a chave com você Uma plaquinha escrito nosso cantinho da gente Pra quem não dividiu o teto antes do casamento Se explica agora Fiz a deixar de casa nova Minha vontade é bater na sua porta E jogar pra fora a raiva que eu senti Mas esse sorriso aí eu nunca vi Do fundo eu tô feliz por você tá feliz Minha vontade era voltar no tempo Mesmo já sabendo que ia ser assim Sou parte da história de um final feliz O amor da sua vida é esse cara aí E tá doendo aqui Mas o amor da sua vida é esse cara aí E tá doendo aqui Mas o amor da sua vida é esse cara aí Essa foto da sala vazia Vocês dois sorrindo a pilha de presente Ele segurando a chave e você com uma plaquinha escrito Nosso cantinho da gente Pra quem não dividiu o teto antes do casamento Se explica agora Fiz a deixar de casa nova Minha vontade é bater na sua porta E jogar pra fora a raiva que eu senti Mas esse sorriso aí eu nunca vi No fundo eu tô feliz por você tá feliz Minha vontade era voltar no tempo Mesmo já sabendo que ia ser assim Sou parte da história de um final feliz O amor da sua vida é esse cara aí E tá doendo aqui Mas o amor da sua vida é esse cara aí E tá doendo aqui Mas o amor da sua vida é esse cara aí Me bati com o meu passado Na fila de um supermercado Levo em três segundos parado Tentando reconectar a mente e voltar ao passado E na mão dela uma aliança no dedo Uma forma de carinho chamar o tal de Pedrinho Vim no plano de um sujeito E ela recebeu os dois aos beijos Ela se casou Teve um lindo bebê Depois que a gente separou Minha vida mudou Igual a ela eu não tive o plano bem Até perguntou Como eu estava fingindo Eu disse tudo bem Já ia tirar o meu carrinho Com um litro de cachaça e duas caixas de cerveja E o dela compra de família do lado Me bati com o meu passado Na fila de um supermercado Levo em três segundos parado Tentando reconectar a mente e voltar ao passado E na mão dela uma aliança no dedo Uma forma de carinho chamar o tal de Pedrinho Vim no plano de um sujeito E ela recebeu os dois aos beijos Ela se casou Teve um lindo bebê Depois que a gente separou Minha vida mudou Igual a ela eu não tive o plano bem Até perguntou Como eu estava fingindo Eu disse tudo bem Já ia tirar o meu carrinho Com um litro de cachaça e duas caixas de cerveja Ela se casou Ela se casou Teve um lindo bebê Depois que a gente separou Minha vida mudou Igual a ela eu não tive o plano bem Até perguntou Como eu estava fingindo Eu disse tudo bem Já ia tirar o meu carrinho Com um litro de cachaça e duas caixas de cerveja E o dela compra de família do lado Com um litro de cachaça e duas caixas de cerveja Com um litro de cachaça e duas caixas de cerveja Com um litro de cachaça e duas caixas de cerveja Com um litro de cachaça e duas caixas de cerveja Alô? 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 Era eu que não me apaixonava, era eu que só raparigava Fui eu, queimei a língua com um beijo seu, saudade desse seu corpo no meu A minha mente, mente, mente que nem sente, finge que te esqueceu Pra não ficar carente, na verdade eu só queria gente Engano todo mundo, exceto meu coração Cada diante eu te digo em cima do colchão, e ele grita não ama não O fígado já derreteu, desse jeito eu nem sei mais quem sou eu E era eu que não me apaixonava, era eu que só raparigava Fui eu, queimei a língua com um beijo seu E era eu que só me apaixonava, era eu que só raparigava Fui eu, queimei a língua com um beijo seu E era eu que não me apaixonava, era eu que só raparigava Fui eu, queimei a língua com um beijo seu, saudade desse seu corpo no meu Fui eu, queimei a língua com um beijo seu, saudade desse seu corpo no meu Nessa casa tem duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo, escondendo lágrimas O choro na defesa, no chuveiro quente, no filme de romance, dissorçadamente Mas não na frente de quem, não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Eu tô sofrendo por amor e que esse amor não é o dela Se ela descobrir eu perco ela e ela Se ela descobrir eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Eu tô sofrendo por amor e que esse amor não é o dela Se ela descobrir eu perco ela e ela Se ela descobrir eu perco ela e ela Choro na distância, no chuveiro quente No filme de romance, disfarçadamente Mas não na frente de quem, não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Eu tô sofrendo por amor, e que esse amor não é o dela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Eu tô sofrendo por amor, e que esse amor não é o dela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Eu tô sofrendo por amor, e que esse amor não é o dela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Eu sei que a minha fama não é boa e o povo me chama de beijo e sapato Mas eu não quero mais essa vida de farra Quando é que cê vai perceber que eu lutei pra te ter Que eu te quero ao meu lado, eu sei Que a minha fama não é boa e o povo me chama de beijo e sapato Mas eu não quero mais essa vida de farra Tô precisando de dango, não ver Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Só tô querendo você Tô precisando de dango, não ver Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Só tô querendo você Larga tudo e vem me ver Isso é Caio Costa Quando você vai perceber que eu lutei pra te ter Que eu já quero ao meu lado, eu sei Que a minha fama não é boa e o povo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de farra Quando é que você vai perceber que eu lutei pra te ter Que eu já quero ao meu lado, eu sei Que a minha fama não é boa e o povo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de farra Tô precisando de dendo, não vê Tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler Só tô querendo você Só tô querendo você Tô precisando de dendo, não vê Tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler Só tô querendo você Eu só tô querendo você Larga tudo e vem me ver Alô João Gomes Que sucesso é esse coração Tô me sentindo carente Tô me sentindo carente Bateu saudade da gente E no quarto botando terror Saudade da quica da malvada Da assenta da malvada Gostosinha demais Saudade da tua voz saliente Falando indecente Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No ouvidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Com a gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No ouvidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Tua gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Eu tô me sentindo parente Cê nunca mais me ligou Bateu saudade da gente No quarto botando terror Saudade da quica, da malvada Da senta, da malvada Gostosinha demais Saudade da tua voz Soliente, falando indecente Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No vidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Com a gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No vidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Tua gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Em nome de Sambrius Que provações e eventos Quem gosta E forró de periferia Coração Um céu tão cinza e uma manhã de chuva E eu aqui sentado pensando em você Tô dentro desse Uber Tô dentro desse Uber rodando a cidade Pra qualquer destino tentando entender Amor, amor Mal intencionada só pra me prender Amor, amor Desconsentimento não foi só prazer Deu show na cama pra me apaixonar Vestiu a roupa primeiro que eu Saiu quietinha pra não me acordar Nem tchau Ela deu Deu show na cama pra me apaixonar Vestiu a roupa primeiro que eu Saiu quietinha pra não me acordar Nem tchau Ela deu Amor, amor Nem tchau Ela deu Amor, amor Nem tchau Ela deu Um céu tão cinza e uma manhã de chuva E eu aqui sentado pensando em você Tô dentro desse Uber rodando a cidade Pra qualquer destino tentando entender Amor, amor Mal intencionada só pra me prender Amor, amor Desconsentimento não foi só prazer Deu show na cama pra me apaixonar Vestiu a roupa primeiro que eu Saiu quietinha pra não me acordar Nem tchau Ela deu Deu show na cama pra me apaixonar Vestiu a roupa primeiro que eu Saio quietinha pra não me acordar Nem tchau Ela deu Amor, amor Nem tchau Ela deu Amor, amor Nem tchau Ela deu Um erro cometivo mais que uma vez É um erro cometivo mais que uma vez Uma decisão Desculpa Mas não tem como eu te dar duas vezes o meu perdão Ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na sua boca e te obrigar a beijar Eu não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado, inconsciente A culpa é sempre de uma briga, de umas pingas, de uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você é sempre inocente, mente que nem sente, sempre erra como nunca É melhor terminar antes de ir pra ir Era só terminar que eu deixava sair Ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na sua boca e te obrigar a beijar Eu não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado, inconsciente A culpa é sempre de uma briga, de umas pingas, de uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você é sempre inocente, mente que nem sente, sempre erra como nunca A culpa é sempre de uma briga, de umas pingas, de uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pedras é sua, você é sempre inocente, mente que nem sente, sempre erra como nunca É melhor terminar antes de trair, era só terminar que eu deixava sair Caio Costa, o melhor do repertório, coração Caio Costa, e forró de periferia Caio Costa, e forró de periferia, coração Tô aqui bebendo em um botequinho de esquina, cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho já é filho de tarde Me bateu uma saudade, me bateu uma saudade Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu O coração percebeu, nunca mais me caiu, só que agora perdeu, tá sem dignidade Me bateu uma saudade, daquelas que o coração arde 9925003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa E derrama, derrama a cerveja Tô aqui bebendo em um botequinho de esquina, cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho já é filho de tarde Me bateu uma saudade, me bateu uma saudade Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu O coração percebeu, nunca mais me caiu, só que agora perdeu, tá sem dignidade Me bateu uma saudade, daquelas que o coração arde 9925003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa E derrama, derrama a cerveja É muita raiva misturada com tristeza 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 Caio Costa e Forró de Periferia O celular tocando, eu vivo me ligando pra errar de novo E se eu aperto o verde, meu coração no vermelho vai sofrer em dobro Mas como é que não erra se o seu beijo é o mais gostoso do planeta Terra Se na cama cê não faz amor, você apela, tá bom, tô indo, eu já perdi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro, cê não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos, se é você quem chama ou sou eu quem vou correndo Você não vale a gasolina do meu carro, cê não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos, se é você quem chama ou sou eu quem vou correndo O celular tocando, eu vivo me ligando pra errar de novo E se eu aperto o verde, meu coração no vermelho vai sofrer em dobro Mas como é que não erra se o seu beijo é o mais gostoso do planeta Terra Se na cama cê não faz amor, você apela, tá bom, tô indo, eu já perdi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro, cê não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos, se é você quem chama ou sou eu quem vou correndo Você não vale a gasolina do meu carro, cê não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos, se é você quem chama ou sou eu quem vou correndo Cê não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você quem chama ou sou eu quem vou correndo Antes de você pescar Sua roupa já vai tá Desce em dor Tá faltando só o amor pra mim E eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e os dois erfeus Bota na pegada do Caio Costa Vai descendo, vai trabalhando Sim, bora! Que eu rir? Brana, confere aí, jantinho, confere aí É tanta cabeça de gadas quanto eu já perdi As terras tão soprando, caminhonete doando Olhando assim ninguém imagina o que tá faltando Diz! Tava faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem o grande amor e os dois erfeus Tava faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem o grande amor e os dois erfeus Brana, confere aí, jantinho, confere aí É tanta cabeça de gadas quanto eu já perdi As terras tão soprando, caminhonete doando Olhando assim ninguém imagina o que tá faltando Diz! Tava faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem o grande amor e os dois erfeus Tava faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem o grande amor e os dois erfeus Caio Costa e forró de mariferia 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 Olha, tô alto pra disputa, quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito só metade Vou te excluir se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Que negócio doido a gente faz em todo canto Vem cá Pra gente se amar No balanço da rede só tomando vento O pé na parede só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele e tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento Caio Costa e forró de mariferia Que negócio doido a gente faz em todo canto Eu não aceito só metade Vou te excluir se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Que negócio doido a gente faz em todo canto Vem cá pra gente se amar No balanço da rede só tomando vento Pé na parede só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento No balanço da rede só tomando vento Pé na parede só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento Caio Costa E aí E aí E aí E aí E aí E o que tá acontecendo amor, eu não tô te reconhecendo hein E de repente tudo mudou, parece que cê esqueceu Que eu só te quero bem Do nada se afastou de mim, do nada não quer mais ficar Tá perdido um tempo, diz que no momento precisa pensar E mais quando você passar, de mãos dadas com esse tempo que perdiu Puta que pariu, eu não sei como o coração vai aguentar E só de imaginar, que tem outro ocupando meu lugar Puta que pariu, eu não sei como o coração vai aguentar E a gente vai terminar E seu Caio Costa Do nada se afastou de mim, do nada não quer mais ficar Tá perdido um tempo, diz que no momento precisa pensar Mas quando você passar, de mãos dadas com esse tempo que perdiu Puta que pariu, eu não sei como o coração vai aguentar E só de imaginar, que tem outro ocupando meu lugar Puta que pariu, tá difícil o coração Coração não vai aguentar amor E a gente vai terminar Coração não vai aguentar amor Composta E forró de periferia, coração Coração não vai aguentar amor Pela sua savadeza E forró de periferia, coração Extração não vai aguentar amor Sou louco pela sua sapadeza, mas só me enxerga quando está no quarto escuro. Com raiva juro não vou mais cair nessa fraqueza, mas se eu te vejo aí eu zero tudo. Você foi só cama, amor de momento, era pra ser só transa, mas acabei me envolvendo. Viciei que droga no seu beijo foda, no seu beijo foda. Viciei que droga, no seu beijo foda, no seu beijo foda. O foda é que eu sou louco pela sua sapadeza, mas só me enxerga quando está no quarto escuro. Com raiva juro não vou mais cair nessa fraqueza, mas se eu te vejo aí eu zero tudo. Você foi só cama, amor de momento, era pra ser só transa, mas acabei me envolvendo. Viciei que droga no seu beijo foda. 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 No seu beijo foda.